O pecuarista Garon Maia Filho teve a morte confirmada na manhã deste domingo após sofrer um acidente de avião no estado de Rondônia. A informação foi confirmada pelos sites Folha do Sul e Extra de Rondônia. Garonzinho, como era conhecido, era considerado um piloto experiente. Ele era neto do lendário pecuarista Braulinho Basílio Maia Filho. No acidente também morreu o filho de Garonzinho, de 12 anos. Garonzinho seguiu os passos de seu avô, que dedicou mais de 40 anos à aviação, deixando um lecado marcante. O avião caiu neste sábado 29 de julho nos arredores de Vilhena. Segundo o funcionário, Garonzinho havia ido à Vilhena para abastecer a aeronave. O filho estava passando férias com o pai, que o levaria hoje até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde ele morava com a mãe. Em outubro do ano passado, Garonzinho perdeu o pai, Garon Maia, que morreu vítima de câncer aos 64 anos. Por enquanto, não há informações sobre os locais do velório e do sepultamento das vítimas. Garonatory Garon 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 D she D O que é isso?